É, daí depois o Raulzinho Fábio, aí é o Nilo. Nilo Neto correndo de esquerda. É exatamente por isso que eu separei esse vídeo. Essa égua é muito famosa, eu queria que você falasse dessa égua. E assim, as pessoas estão sempre vendo você correndo de direita, mas você vai aqui de esquerda também, né? Homem, eu digo que eu corro de esquerda porque eu não sou aleijado, sabe? Mas as circunstâncias é que eu fazia, às vezes, eu correr. Essa égua era da equipe da ótica Diniz, eu corria no cavalo preto da ótica Diniz de direita, o gol de River. E chegou uma hora que tinha a égua lá, que estava sem vaqueiro. Você fala o nome da égua que o pessoal está todo correndo aí. A Electra. Electra Dante, né? Electra Dante. Que era da cela também de Unilataz, né? Foi, ela tinha antes, o Júnior tinha corrido antes, aí tinha saído da égua, eu fui pra lá. Até eu falei, eu ajeitei na época pra Alexandre, sua suna, ficar correndo na égua. Alexandre correu, a gente fez uma rodada, umas corridas, umas coisas. Depois o Alexandre saiu e a égua ficou sem vaqueiro. E foi aí que eu peguei pra correr algumas vezes, algum tempo. Devido a égua estar lá, a égua boa, excelente, animal. Então, fez com que a gente corresse ainda algumas vaquejadas. Você chegou a classificar já de esquerda nele? Se eu já classifiquei? Já classiquei. Meu pai e alguns amigos da gente brincam comigo que eu não tenho tanta confiança no correndo de esquerda. Mas o índice de aproveitamento é maior do que o de direita. O percentual de acerto de esquerda eu ganhei, eu acho que mais, mais vezes do que de aproveitamento de direita. É raro a gente ver o Nilo correndo de esquerda.